Olá a todos, está começando mais um vídeo no meu canal Vida nos Estados Unidos, hoje eu vou mostrar para vocês como está sendo os mercados no meio dessa pandemia, a gente vai estar entrando no Walmart e eu vou mostrar para vocês como está sendo, vou pôr minha máscara, porque não pode entrar sem máscara. Bom gente, a gente já entrou, agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês como está sendo dentro de um mercado americano no meio dessa pandemia, eu vou virar a tela. Bom gente, é assim, ó, os corredores estão todos com marcação, aqui a gente só pode ir sentido para lá, aqui eu já não posso entrar, porque só pode vir de lá, então tá assim, todo mundo de máscara, não pode entrar sem máscara, mais uma marcação, os leite, pantil, aqui tem os calçados, eu tô indo no setor de farmácia, onde tem roupa, olha aqui essas camisetinhas que baratinho, 4,50, nada é de marca aqui, mas é tudo bem baratinho. Uau, tem uma mulher sem máscara aqui dentro, que absurdo, acho que não vou conseguir filmar ela, outra sem máscara. É incrível! A gente vê que no meio dessa pandemia toda, no meio desse caos, ainda tem gente que sai sem máscara, que se arrisca e arrisca a vida do próximo. Um absurdo. Comenta aqui na cidade de vocês como que tá, como que tá a pandemia, como que tá, é, se o povo tá usando máscara, se não tá, comenta aqui, deixa nos comentários aqui pra eu saber. E vamos continuar filmando. Aí, gente, agora a gente vai ver shampoo, vou mostrar um pouquinho pra vocês o setor de shampoo. E tem shampoo do Brasil, viu? Fructis, Euseve, aqui é Elvir, Pantene. Aí você compra o kitzinho, ó. Vou mostrar um kit aqui pra vocês. Aqui, Pantene, 6,94, de um shampoo e o condicionador. Tem o tal famoso alce, que todo mundo gosta. 4 dólares. Tem todo o kit do alce. Dove. Aqui, aqui você consegue achar algumas coisas do Brasil. O setor pra vocês, que a minha filha adora o setor de maquiagem. Olha que legal. Maybelline. Tem uma infinidade de maquiagem. E não é caro. E não é caro. E não é caro. A base da L'Oreal, 10 dólares. Massa. Gente, é isso. Eu já tô em outro setor. Precisei parar de filmar. Eu precisava também comprar minhas coisas. Mas tá aqui. Agora tem material escolar, que vai voltar às aulas. Então, tá cheio de material escolar pra todo lado. 50 centis. Aqui os biquíni, maiô, nananã, utensílios de casa. Clicar no sininho aqui embaixo pra se inscrever e continuar me seguindo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.